Olá meus irmãos e minhas irmãs sejam bem-vindos que alegria nós estamos aqui juntos todos os dias para ouvir a palavra de Deus quero te saudar seja muito bem-vindo que alegria estamos juntos por esse canal o nosso canal também é divulgado no Peru é divulgado na Colômbia quero saudar esses nossos irmãos que nos acompanham os irmãos que aqui pelo canal também divulgam aí para suas famílias que Deus te abençoe deixe o seu joinha o seu comentário também inscreva-se no nosso canal deixe sempre um joinha para que assim nós possamos crescer por esse canal aqui do YouTube também que Deus te abençoe conectados na fé aqui nós estamos hoje segunda-feira dia 20 de junho vamos ouvir a palavra de Deus e a palavra é aquela que sempre toca nos nossos corações o evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos de 1 a 5 naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos não julgueis e não sereis julgados pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes porque observas o cisco no olho do teu irmão se não prestas atenção a trava que está no teu próprio olho ou como podes dizer ao teu irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tem uma trave no teu hipócrita tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão palavra da salvação glória a vós senhor muito bem meus irmãos essa palavra que nós acabamos de ouvir nessa segunda-feira ela é realmente uma palavra muito dura né chamando a atenção de cada um de nós para que nós observemos o nosso comportamento para não ficarmos bisbilhotando a vida alheia para não ficarmos entrando na vida do outro para não queremos julgar as pessoas não julgueis e não sereis julgados o julgamento é algo muito sério né muitas vezes nós fazemos isso talvez até com naturalidade mas está errado o julgamento não é nosso quem julga é apenas o próprio Deus então nós não podemos de forma nenhuma ficar julgando as pessoas depois a medida né com que nós medimos os outros nós também seremos medido tem gente que tem uma medição alheia curtinha né gente então é difícil isso né fica medindo a vida do outro cuidando da vida alheia o evangelho coloca isso com muita clareza e depois algo extremamente importante dizendo né como é que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão sendo que muitas vezes você tem uma trave no teu próprio olho é complicado isso aqui porque a gente precisa tomar muito cuidado para não sermos invasivos não entrarmos na vida do outro porque a vida do outro não nos importa precisamos primeiro consertar a nossa visão tirar a trave dos nossos olhos para depois tentar ajudar o outro é isso que Jesus está falando para nós e o finalzinho do evangelho ele diz com muita clareza né hipócrita Jesus chama aqueles que fazem isso de hipócritas ou seja pessoas de duas caras que fazem uma coisa para os outros mas não fazem para si ou fazem para si mas não fazem para os outros nesse nesse jogo de palavras para que a gente entenda a hipocrisia é algo muito sério né gente de duas caras gente que muitas vezes se comporta de uma forma mas no fundo ela não é daquele jeito e o Jesus está dizendo isso com muita clareza que nós precisamos viver a nossa vida de acordo com aquilo que nós acreditamos pautados pelo evangelho por isso que nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos querendo julgar as pessoas colocando defeito nos outros enfim todas essas situações que o evangelho nos apresenta nessa segunda-feira então nós somos chamados a partir daquilo que escutamos a entender e termos certeza daquilo que é certo e daquilo que é errado na nossa vida na nossa vida na minha vida pessoal na tua vida pessoal para que assim nós possamos realmente cuidar desse grande bem que é a vida que Deus nos deu então meus irmãos que essa palavra nos ajude a termos maturidade para vivermos essa realidade de sermos cristãos somos chamados a ser cristãos de acordo com aquilo que a palavra nos pede de aquilo que o próprio Jesus Cristo nos oferece que Deus te abençoe que possamos então viver a graça de sermos cada dia mais impulsionados pela palavra de Deus e assim levarmos adiante esse compromisso com aquilo que nós ouvimos com aquilo que nós escutamos que você tenha um excelente dia que Nossa Senhora te proteja e que você viva na paz em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém tchau fiquem com Deus